Ensina a distância e home office são dois conceitos que entraram com tudo nas nossas vidas. De repente, você pegou o notebook da firma pra continuar trabalhando. Mas, e o seu filho que também precisava de um dispositivo pra continuar os estudos? Eu vim dizer, como vai começar? No Outbox de hoje, vamos te mostrar uma solução com um enorme custo-benefício pra essa situação. Roda a vinheta! Se você está precisando de uma máquina pra estudos, home office, ou até mesmo para atividades mais simples do dia a dia, como assistir um filminho, você não precisa desembolsar um monte de dinheiro pra isso. Hoje, nós temos aqui com a gente o Chromebook 4, que é o novo dispositivo da Samsung com o sistema operacional da Google. Mas, antes de entrarmos nos detalhes, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma das nossas novidades. Uma coisa que a gente já consegue perceber logo de cara é o novo visual desse Chromebook. É uma máquina muito elegante, com um design sofisticado, bem clean e livre de parafusos. Ué, mas como assim livre de parafusos, Michael? Calma, ele tem parafusos sim, mas eles ficam todos escondidos por estas bolinhas de borracha aqui embaixo, que não só contribuem pro visual, como também deixam a máquina mais aderente às superfícies. Além disso, é um dispositivo bem leve e fino, o que proporciona uma mobilidade enorme. Esse capricho nos detalhes foi pensado pra trazer a melhor experiência possível pro usuário. Seja um aluno, um professor, alguém que vai usar para o home office. E se você pensa que toda essa delicadeza no design torna o Chromebook 4 uma máquina frágil, você se engana. Ele também é robusto e foi testado usando oito exames equivalentes ao padrão 1000STD810G, com uma certificação militar que atesta a resistência de dispositivos em diversos cenários. Com isso, o Chromebook 4 é resistente a respingos de água, quedas, pressão e consegue trabalhar em altas ou baixas temperaturas. Não importa se você está no frio do sul O Chromebook 4 vai apresentar a mesma performance nos dois locais. Ótimo pra quem for usar no clima doido de São Paulo também, não é mesmo? Até nisso os caras pensaram. O miserável é um chênio! A bateria é potente e dura cerca de 12 horas e meia em consumo direto dos aplicativos, conectados ao Wi-Fi, etc. Dá pra usar de manhã até a noite sem precisar se preocupar com a bateria. E o melhor é que ele leva uma média de duas horas pra carregar completamente. É só colocar ele pra carregar de noite e, no dia seguinte, usar sem preocupações. Agora somos um só! Você carrega por meio dessa porta USB-C aqui do lado, parecida com a que temos nos celulares hoje em dia. Só que muito mais potente. Não é só isso, mas por meio dessa porta você também consegue transferir dados entre os dispositivos de forma bem mais rápida. Com uma taxa de transferência de até 5GB. Outra possibilidade é de conectar o seu Chromebook ao segundo monitor 4K. Uma única entrada, mas diversas possibilidades. Eu não acredito. O Chrome 4 já vem preparado pra Gigabit Wi-Fi. O padrão de conectividade sem fio mais recente que provê uma internet de alta performance. Essa compatibilidade oferece downloads e uploads super rápidos, permitindo uma velocidade de link de dados de até 1.7 GB por segundo. Com isso, é possível transmitir perfeitamente conteúdos de alta definição e navegar muito mais rapidamente na internet. O dispositivo é equipado com um processador Intel Ceylon N4000. Vem com 4GB de memória e 32GB de armazenamento. Ideais para o usuário casual. Apresenta uma tela de 11 polegadas e uma câmera aqui em cima, ótima pra videoconferências e um touchpad grande com maior conforto na navegação. Por trabalhar com o sistema operacional Chrome OS, você consegue baixar todos os aplicativos que você precisa por meio do Play Store da Google. Ou seja, tudo aquilo que você acessa no seu celular ou tablet Android, você consegue acessar por aqui. A rapidez do sistema operacional da Google faz com que a máquina ligue em 10 segundos. Outra vantagem que o Chrome OS apresenta é a facilidade no login. Basta você entrar com a sua conta do Google e voilá, você tem acesso a tudo. E se você é um professor ou gestor de TI de escolas que usam este dispositivo, vale a pena considerar o Chrome Education Upgrade, licença de gerenciamento dos Chromebooks para escolas. Com ela, você consegue controlar quais recursos os usuários poderão acessar, gerenciar os conteúdos remotamente, ter assistência especializada da Google, entre outras vantagens. Pra saber mais sobre esse serviço, é só chamar um parceiro Google no link que está aparecendo aqui em cima. Além disso, como os softwares ficam na nuvem, você não corre o risco de pegar o vírus no seu Chromebook. Tive uma revelação, uma visão. Ah, e sabe quando o seu computador decide atualizar sozinho e você precisa ficar um tempão esperando? Pois é, isso não acontece aqui, já que o Chromebook faz atualizações automáticas em segundo plano e você nem vê. Resumindo, o Chromebook 4 é o mais novo lançamento da Samsung totalmente produzido no Brasil e apresenta um enorme custo-benefício, sendo bem mais barato do que outras máquinas disponíveis no mercado e apresentando uma performance ideal para os usuários do dia a dia, que precisam de uma máquina para estudos, home office, etc. E o que você achou do mais novo dispositivo da Samsung? Comenta aqui embaixo a sua opinião, dúvidas ou sugestões de conteúdo. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho